Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. O refluxo é normal em bebês recém-nascidos com até 3 meses de idade. No entanto, os pais precisam ficar atentos, porque se ele persistir depois desse período, é preciso procurar orientação médica. Cristiane conta que a filha mal terminava de mamar e já começava a chorar. Além disso, demonstrava agitação, mas não chegava a vomitar. Foi só aos 4 meses, quando a mãe e o médico perceberam que o bebê não ganhava peso. E que foi cogitada a possibilidade de Júlia ter refluxo gástrico. Após a mamada, daí começava a ficar irritadinha, dormia uns 15 ou 20 minutos, acordava chorando. E daí a gente tinha que ficar, como o médico depois disse, sempre com ela no colo, para evitar que o leite ficasse. E aí você descobriu, então, depois que essa irritação, era porque ela sentia um pouquinho de azia, de queimação. A irritação do leite, né? O leite que causava, deixava ela irritada. Passou a queimação? É. Não está doendo mais a barriguinha? Pelo sorriso, a situação agora está sob controle. Esta médica diz que em casos assim, o diagnóstico é mais difícil, porque o bebê não chega a regogitar. Entretanto, ela afirma que pela idade da criança, o refluxo já deve ser considerado doença. Isso é uma ocorrência natural nos bebês pequenininhos, nos recém-nascidos, até dois meses, normalmente, você pode ter isso pela condição do bebê. Nós chamamos de refluxo fisiológico. Em algumas situações, o bebê pode ter sintomas adversos dessa situação, apesar dela ser natural. E esses bebês vão ter que ter um tipo de medicação. Após os três meses, se persistirem sintomas que são atribuídos a esse fato, ao refluir do conteúdo do estômago, aí passa a ser doença do refluxo, que é passível de seguimento e tratamento também. Os sintomas de Júlia devem ser observados por todas as mamães. A irritação e o choro se devem ao fato do bebê sentir o que os adultos chamam de azia, aquela queimação no estômago. A primeira dica, dada pela profissional aos pais, nunca acomode o bebê de barriga para baixo. Além disso, a recomendação para evitar esse evento drástico é o posicionamento do recém-nascido de barriguinha para cima e com a cabeceira elevada.